E a partir de agora, eu, o Destaque Empresarial e a produtora Vídeo e Arte convidamos a todos vocês a conhecerem o programa TV é Ciência, que é o primeiro programa semanal Capixaba que passa em rede nacional pela TV Brasil. Olá, o TV é Ciência já está no ar. Depois de cinco anos conquistando o telespectador Capixaba, divulgando a produção científica, as inovações tecnológicas, as pesquisas e o trabalho do pessoal dos centros, museus e espaço de divulgação e popularização das ciências, o programa TV é Ciência agora é veiculado para todo o país através da TV Brasil. E hoje o Destaque Empresarial veio conversar com o jornalista Luciano Ribeiro, que é o apresentador do programa TV é Ciência da TV. e que agora está no TV Brasil. Tudo bom, Luciano? Tudo, Rana, olá. Olá, você de casa, telespectador do nosso programa Destaque Empresarial da Rede TV. Pois é, para começar, fala para a gente como é que funciona sobre o que é o programa TV é Ciência. Rana, o TV é Ciência estreou aqui no estado em 2007. É uma iniciativa pioneira em todo o Brasil, de um programa que trata exclusivamente da produção, do desenvolvimento do conhecimento, da ciência, da tecnologia e da inovação. Às vezes as pessoas pensam que ciência é uma coisa dura, enjoada de tratar, mas é super divertido, a gente fala de conhecimento, desde aqueles conhecimentos que a gente pratica dentro de casa, no dia a dia, até a academia, a escola, os cursos de mestrado, doutorado. Então, assim, é com muita alegria, com muita diversão. A gente fala de conteúdos, conceitos de ciência, mas aplicados no dia a dia das pessoas. É inédito no Brasil desde 2007. E esse ano agora, em 2012, vocês tiveram a honra, pois o TV é Ciência que nasceu aqui do estado, aqui no Espírito Santo, vai passar, vai ser um programa nacional. Isso, Rana. Olha, nós estamos com uma alegria, num estado de graça enorme, porque pela primeira vez também, nas televisões do Espírito Santo, um programa local, feito aqui por uma emissora local, no estado do Espírito Santo, é nacionalizado, quer dizer, ele vai para uma grade de uma rede, no caso a TV Brasil, a partir de quinta-feira, toda quinta-feira, às sete e meia da manhã, e no sábado, um reprise ao meio-dia. Como é que se deu esse processo? Já tem um ano que a gente foi convidado pela TV Brasil, junto com outras emissoras de São Paulo, do Amazonas, que também fazem parte de uma faixa, que a TV Brasil chama de faixa cidadã, que é toda de segunda a sexta, às sete e meia da manhã, um programa regional que foi nacionalizado, tratando de assuntos do cidadão. Formação de cidadania, do trabalhador, assuntos de meio ambiente, e também ciência, nós, incluídos na quinta-feira, às sete e meia. Então, nós estamos muito felizes, né? Mas a gente atribui isso, principalmente, à qualidade do pesquisador capixaba. Quer dizer, o Espírito Santo produz ciência, produz tecnologia, e isso levou, não só o TV é Ciência, mas levou o Espírito Santo para todo o Brasil. Quem ganha somos nós, capixabas, que vamos ter aí o maior alcance a nível nacional de um programa regional. Mas o interessante é que o TV é Ciência, apresentado pelo Luciano Ribeiro, ele é feito pela Vídeo e Arte, a mesma produtora que faz o destaque empresarial e que leva semanalmente o nosso programa até a sua casa pela Rede TV. Qual que é a importância da parceria com a Vídeo e Arte, a parceria também com a Dilson Caetano, que é o diretor da produtora? Que é o grande responsável, né? Grande responsável. Nós somos irmãos, né, Rana? É muito legal isso. O destaque empresarial e o TV é Ciência são feitos ali dentro da produtora, da Vídeo e Arte. Eu acho que o Adilson, desde o início, quando a gente começou a trabalhar o projeto, em 2006, o Adilson foi a primeira pessoa que nós fomos buscar pelo conhecimento que o Adilson tem, da gente, né, também somos colegas da TV Educativa e pelo conhecimento dele nos assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, está aí o destaque empresarial que também é uma inovação e ele está com a gente desde o início. Então, a Vídeo e Arte é tudo com a gente, né, nesse momento da produção, da pesquisa, descobrir quais são os temas que têm interesse da sociedade, descobrir as fontes, quem são os pesquisadores e aí a equipe, né, o Quiquinho está ali atrás das câmaras, se você não está vendo, mas está o Quiquinho, está o Niltão, está o Adilson, está a Jessy, está a Rana, é uma galera que é uma família do TV é Ciência, produtora, vídeo e arte é tudo, né, cara? Com certeza. E se, se, humanamente, você conferia o TV é Ciência na TV Educativa aqui no Espírito Santo, agora você vai passar a conferir esse programa na TV Brasil. Uma importância, o Espírito Santo avançando e ganhando cada vez mais reconhecimento fora do nosso estádio, no nosso estado, mas eu vou deixar para o Luciano Ribeiro, para ele fazer o convite, para que você possa assistir toda semana na TV Brasil, o programa TV é Ciência. É isso aí. Nós continuamos local, né, a nossa veiculação local é terça e domingo, terças, oito da noite, domingo, sete da noite. E agora, se você estiver fora, aí eu vou fazer o convite, né, se você não estiver no Espírito Santo, estiver fora do estado, você, quinta-feira, sete e meia da manhã, liga na TV Brasil, que você vai ver um pouquinho do Espírito Santo, que é o TV é Ciência. Então, toda quinta-feira, sete e meia, ou no sábado, ou meio-dia, se você estiver fora do estado, pode estar no Espírito Santo também, mas se você estiver fora do estado, tiver saudade do Espírito Santo, liga na TV Brasil, que você vai ver o TV é Ciência. Mas, para finalizar agora, realmente, só fala para a gente, quem está em casa, que tem alguma sugestão de pauta, que ficou curioso, que quer conhecer mais, tem algum site que possa entrar? Claro, claro, a produtora Vídea Arte, nos preparou um site, www.tvsciência.com.br. Ali você pode enviar sugestão de pauta, você pode fazer crítica, que é importante, para a gente estar sempre melhorando, e eu conto com a sua participação, www.tvsciência.com.br. Obrigado, Rana. Você de casa, muito obrigado. Espero você no TV é Ciência. E as autoridades capixabas também reconhecem a importância desse programa. O programa cumpre esse papel de dar difusão, de dar divulgação, para que também outras pessoas se interessem pela ciência, pela tecnologia, pela inovação, pelo estudo e pelo conhecimento. TV Ciência leva conhecimento à nossa população. Nós precisamos aproximar o conceito da ciência, da tecnologia, do nosso povo, tornar mais popular, porque é importante que o Espírito Santo, que os capixabas agreguem mais conhecimento e que nós possamos elevar, inclusive, o nosso nível de escolaridade e elevar o nível total de conhecimento que os capixabas têm. Na minha opinião, eu não conheço outro nesse nível no Brasil, mas é um programa que traz uma discussão importantíssima. Eu não diria que é importante, porque conhecimento é trabalhar na cabeça das pessoas, trabalhar no seu nível de formação. Então, o programa na área de ciência é fundamental. O TV Ciência tem um grande potencial para disseminar a divulgação científica no Estado do Espírito Santo, tanto nesse contexto do cidadão comum, que nunca viu falar de alguns temas que são abordados no TV Ciência, quanto para o trabalho em sala de aula de professores, eventualmente utilizando um desses programas do TV Ciência, na divulgação e popularização da ciência. O TV Ciência é fundamental para levar informações e conhecimento de todas as áreas e na área de energia, visto que nós estamos trabalhando com as escolas, queremos que as crianças, as comunidades se conscientizem, é fundamental que tenha programas que levem isso de forma didática, organizada e é o que o TV Ciência faz. Eu vejo a existência do TV Ciência nesses cinco anos como um programa pioneiro em divulgação científica em nosso Estado do Espírito Santo. O TV Ciência foi fundamental principalmente na divulgação das oportunidades que surgem, na divulgação das ações que são feitas em relação à ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo para os nossos espaços. Para o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação, a grande contribuição é a divulgação científica e o despertar da atividade de investigação por parte dos jovens desse Estado. Eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar mais uma vez ao Luciano Ribeiro pelo trabalho competente que realiza neste programa, levando ciência e tecnologia a todos os brasileiros. Parabenizar também a equipe da produtora Vídeo e Arte pela determinação e profissionalismo.